Começando mais uma luta aqui, eu comentando mais uma luta minha, semifinal do Mundial 2015 contra o Vitor Stima. O Vitor Stima é um adversário que na minha carreira eu lutei várias vezes, principalmente mundial, quartas de final, semifinal de mundial, que a gente sempre caía ali do mesmo lado da chave, sempre estava se enfrentando no segundo dia ali. Nunca enfrentei ele na final do Mundial, se fosse a final seria um lutão, com certeza, uma luta que a galera ia gostar de assistir, a gente tem se enfrentado muito, rolar aquela rivalidade sadia entre nós ali. Lutei muito, já lutei com ele pan-americano, europeu, world pro, ele dá um bote, ele taca muita bote em finalização, com eles tem que lutar atento e lutar sempre na regra, ele já deu um pulo no triângulo ali, eu já me embolei na perna dele, com ele se você luta solto, ele tem esses Stima Lock, muita posição de ataque, então tem que fazer o ponto e colocar ele pra errar, o cara que dá bote também acaba errando muito, mas se vacilar, pega. Então eu tô encaixando meio que a perna ali, né, tá tipo, parecida com um leg, indo pra fifth, eu vou subir como se fosse pro joelho, mas ele já caiu pra trás. Eu gosto de rodar pro leg lock ali, mas ele já entregou pra trás ali na posição e me colocou na fifth, daí ele tá na fifth, posição da fifth sempre vou colocar, ele fica atacando meu pé, tanto esticar meu pé, tá ali e tal, eu subindo não quero ceder os pontos, tá dois pontos pra mim e uma vantagem pra ele, começo de luta. E ele grudado no meu pé ali, ele tem um ataque de pé forte, né, tô lá. E com ele tem que ficar na frente do placar o tempo todo, não só com ele, né, faixa preta é assim, ele me raspou da fifth, tô na fifth por baixo e tô perdendo a luta, tô perdendo de uma vantagem. Ele tá em pé, em pé na fifth, tô, eu tô arrumando as pegadas pra desequilibrar ele, o juiz vai parar, vai dar punição, vou colocar aqui pra frente, raspei ele na fifth, raspei ele 4x2, raspei e ele já tá desequilibrando, atacando meu pé lá. Não dá pra ver o vídeo aqui, mas ele tá na americana no meu pé lá do outro lado e eu vou dar americano no pé dele do outro lado, vai ficar a briga ali de quem aguenta mais com o pé, né, vai ficar os dois ali atacando o pé um do outro, eu conseguir encaixar bem, agora não tenho certeza mais se ele tá no meu pé, mas eu tô encaixando bem, mas semifinal de mundial, cara, difícil bater face assim nas americanas do pé, talvez se fosse outra luta, outro campeonato o cara até bate, mas mundial é complicado. Daí rolou ali, estamos aqui na fifth ainda, eu tô tentando me livrar, consegui me livrar da fifth, só que ele coloca o pé na lapela ali, né, ele coloca o pé na lapela, me travando a lapela. Tá fazendo a guarda lapela, na dela re invertida. E eu tô ali tentando passar cruzado, mas passar pro lado da lapela é complicado que ele fica te empurrando, né, e no caso ali, eu acho que não me engano, ele passou duas vezes o pé na lapela. Duas vezes na lapela. Uma vez já é difícil, duas vezes é complicado, é uma posição que duas vezes eu, pra mim, eu acho que não deveria valer, né, passar duas vezes a lapela. Duas vezes a lapela fica o jogo de... Eu chamo o jogo de um não quer passar, o outro não quer raspar, né, porque um sabe que não vai conseguir passar, o outro sabe que não vai conseguir raspar, e fica nesse jogo esperando um ou outro errar. Nesse nível fica difícil alguém errar, né. Tá girando, tá na lapela ainda, eu tô ali, eu gosto de fazer essa pegada cruzada, né, andar pro lado da perna, já que eu tô ganhando a luta. Faltam três minutos, mais ou menos ali, né, três minutos pra luta acabar, e ele cada vez o tempo vai acabando, ele tem que se abrir mais, e eu sei que ele vai ter que começar a desistir dessa lapela aí, porque se ele ficar na lapela, a lapela tá travando o jogo dele, vai lutar pra... É o jogo dele, ele acaba ficando no jogo de sorte, e ele vai ter que ficar, vai ter que desistir e se abrir, porque se ficar me travando com a lapela, a chance dele perder cada vez que o tempo passa é maior, né. Eu tô ali passando com o joelho no chão, pra ele não conseguir passar aquela posição que passa na lapela trazendo a perna, né, que já tá presa a lapela, e mais trazer a perna, é mais fácil dele, é difícil de escapar dessa posição, né, então eu não posso deixar ele trazer minha perna, então eu, situação de perigo, eu já coloco os dois joelhos no chão, pra ele não trazer o meu pé, é sempre perna longe. Tentar manter a perna longe do raio de ação das pegadas dele, daí ele tá aqui, fazendo o guarda, ainda, e ele briga mais pra essa lapela, né, daí eu vou atacar o outro pé dele lá, ó, eu tô atacando a americana no pé, na verdade eu tô atacando a americana no pé, porque é importante, nessa luta é importante eu fazer uma vantagem, né, porque se eu faço uma vantagem, ele me raspando, a luta tá empatada, se eu faço duas, ele me raspando, eu ainda tô ganhando, né, então, é importante eu fazer uma vantagem, eu tô lá na americana no pé dele lá, americana no pé, ele foi pra botinha, botinha não, né, uma poção de raspagem, eu achei que tava na botinha, uma poção de raspagem, falta lá um minuto, a galera lá no fundo, caporal, minha esposa, Monique, general, tudo gritando lá no fundo, tô vendo a galera torcendo, lá no fundão, lá, gigante tá ali também, ó, todo mundo, ó, o Alex, Alex Cabanes tá ali, eu vi ele, galera torcendo lá no fundo, daí ele quer subir, ele quer subir, se ele me raspar ele ganha, né, e eu tô acompanhando o giro dele, me equilibrando, e agora a luta vai ficando quente, que falta 30 segundos pra acabar, finalzinho, tá ali e tal, só que ele não desistiu da lapela, que foi um erro dele também, que se ele tivesse desistido da lapela, ele desistiu agora, pra começar faltando 20 segundos, então foi meio que ele jogando a loteria, né, se ele tivesse desistido da lapela e feito, tentado raspar, ele tinha, a chance é maior daí, e eu aproveitei que ele tava com a lapela, fui só me equilibrando, agora ele vai, conseguiu se embolar na perna, e vai começar a querer subir, só que o tempo tá curto, o tempo tá curto, ele vai subindo, eu tô me equilibrando, 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 acabou o tempo, e eu ganhei, daí vai ficar ali, semifinal de mundial, é uma luta que eu tenho, tive bastante rivalidade por lutar com eles, vários mundiais seguidos, eu enfrentei o Vitor Stima, fiquei enfrentando ele vários mundiais seguidas, dá um corte aqui, que eu vou ver de novo a posição do, do, da americana no pé, que eu vou ensinar essa americana no pé, eu não pausei o vídeo na hora da americana no pé, deixei rolando, e eu quero ver aqui a posição da americana no pé, bora lá, tem que achar o tempo aqui, pausa aí produção, pra enchar o tempo, eu tenho que achar que é a posição, vou passar aqui, ensinar então um detalhe da americana no pé, vim na 50 aqui, por favor, Emershow, a fera de Guarulhos, bora lá, Emershow, aqui, tô aqui com o Emerson, o, aqui, você pode subir, aqui, por dentro, não, é o contrário, né, volta, eu que tô por cima, então eu tô aqui na posição, ele conseguiu abraçar essa perna, a outra, o Emerson, a minha perna, ele conseguiu abraçar a minha perna, ele conseguiu abraçar a minha perna, eu já empurrei pra sair o joelho, ele conseguiu me abraçar a minha perna, eu já abrigo pra sair, pra colocar esse joelho pra fora, então eu coloquei esse joelho pra fora, segurei a ponta do pé dele, ele conseguiu me desequilibrar, pum, é muito importante eu estar com esse joelho aqui pra fora, se eu tivesse com o joelho pra dentro, eu não tenho um ângulo pra sair no pé dele, então é mais importante eu colocar o joelho pra fora, esse pé eu fecho aqui, a minha perna, se eu ficar com o pé vacilando, vai ficar 50, 50 realmente, vai ficar os dois agarrando o pé, então o meu pé eu fecho, tenta tacar meu pé por cima aí, empurrar, tá vendo? Por cima, não pode fechar assim, se eu fechar assim, segura meu pé, ele empurra e pega, não tem sentido, então por cima fechei, agora eu vou tacar, no caso eu não finalizei na luta, mas eu vou mostrar a posição do jeito que eu gosto de fazer americana no pé, primeiro detalhe é como eu seguro o pé, eu não gosto de segurar o pé, assim ó, eu gosto de segurar o pé, é uma pegada mesmo, eu uso o dedão pra segurar o pé na altura da joanete, a gente chama aqui né, do dedão aqui pra cima da joanete, então segura aqui ó, e eu aperto o pé dele mesmo, quando se fosse esmagar, eu aperto o pé dele, não posso segurar, só apoiar, eu aperto o pé dele, eu tô apertando o pé dele, é um detalhe importante, tem gente que faz americano o pé solto, eu apertei o pé dele, vai ajudar a pegar mais, daí agora eu tô aqui na posição, comecei a encaixar o pé, bom, encaixei americano o pé, quanto mais o pé estiver próximo da bunda dele, mais chances eu tenho de finalizar, quanto mais esticado, mais chances ele tem de defender, então eu tô aqui na posição, eu não vou jogar muito lá perto da bunda, porque daí ele não vai resistir muito, vai bater muito rápido, não vou conseguir mostrar os detalhes pra vocês, então eu tô aqui, o que que eu faço aqui agora? Eu começo a fazer força, empurrando, eu faço o que? Tô fazendo força empurrando, o cara não tá barrando, tá muito flexível, eu dou uma aliviada e vou fazendo de novo, fazendo esse movimento aqui, daí eu consigo jogar o pé pra bunda, e botar mais pressão, então, por que que eu faço? Qual que é a teoria disso daqui? Eu tô fazendo força no pé, quando eu dou uma aliviadinha, incondicionalmente o cérebro dele deixa de jogar essa defesa, porque quando eu tô empurrando, o cérebro dele faz força no pé, empurra, 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 se eu alivio e empurro, incondicionalmente eu bloqueio o cérebro dele, ele tem um atraso pra jogar a defesa aqui de novo, isso aí é estudo, comprovado, então quando eu jogo, eu empurro, 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 eu dou uma aliviada e vou de novo pra frente, o cérebro dele fica atrasado, eu consigo fazer ele sentir mais essa dor, que fica atrasado de defender, então eu empurro, faço força, 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 alivio e acelero de novo a moto, que eu chamo, alivio e acelero, e daí, vou finalizar ele na americana no pé. Então a posição, eu costumo até falar nos meus seminários, nas minhas aulas, aqui na academia, posição técnica, hoje em dia, é diferente da época que eu treinava faixa azul, que a gente tinha que ir pro campeonato mundial, pra assistir uma posição nova, e pro campeonato brasileiro, pra assistir uma posição nova. Hoje em dia, a informação, o YouTube, tudo aqui, é muito fácil ter informação de posições e técnicas, mas, às vezes assistindo a luta, esses detalhes, que vai fazer a diferença na hora de você finalizar, que todo mundo encaixa, pô, eu faço, mas não consigo fazer, claro que tem N detalhe, é o jeito que eu gosto de fazer, e que dá certo pra mim, pode ser que pra você dê também, então é legal aprender esses detalhes, eu acho muito importante no jiu-jitsu, hoje em dia, aprender muitos detalhes, porque a posição, você coloca a meia guarda, no YouTube vai ter um monte de raspagem meia guarda, mas e os detalhes, como é que é o pé, a mão, algum detalhe, só algum detalhezinho que coloca, fica efetivo pra você na hora da luta. Então espero que vocês tenham gostado dos vídeos, se você está gostando, continua compartilhando aí, continua divulgando esse nosso trabalho, que a gente precisa aí da ajuda de vocês, então curte aí, compartilha, segue nosso canal também, que é muito importante pra você estar nos ajudando. Valeu, é meu show, é nóis! E B 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 Hóa, mola, tchau